Aí pessoal, cheguei aqui ó, daqui a pouco tô chegando ali no portal aqui da cidade, que fica ali pra frente ali, daqui a pouco vou tá mostrando pra vocês. Inclusive eu tô numa rotatorinha pequena aqui ó, né? Aí vocês podem ver aí ó. Tem bastante, enfim, tem bastante comércio aqui pela cidade também. Aí o portal da cidade, vou tá mostrando pra vocês, ele fica ali pra frente ali. Eu vou tá andando por aqui, já que eu chego ali no portal, acompanha o vídeo aí. Eu tava filmando pra vocês mais da entrada da cidade aí. Agora sumiu um pouco o sol, no momento né, tá aquele, como se diz, o sol aparece e desaparece, mas tá aquele clima bem quente por aqui, tá um mormácio forte ainda. Ainda bem que deu uma sumidinha aqui, o sol tá queimando aqui hoje em Tanabia, hein? E vamos que vamos, hein? Vou virar a câmera pra vocês verem aqui ó. Virei a câmera pra vocês verem aqui agora, ó. Vou tá seguindo lá pra frente, como eu falei. Vamos lá então, querido, vamos lá. Olha o prédio, é o prédio da... é um hotel, né? Da cidade, né? Um prédio aqui ó. Grandão, é? É o único da cidade, né? É o maior da cidade, esse aqui, só tem esse aqui ó. Grandão ele, deve ter uns... Ah, não sei dizer, pessoal, não, mas olha, eu acho que deve ter uns... Ah, uns 30 pra 40 andares de altura, porque é bem grande. Vamos aí? Logo de cara vocês podem ver, ó. Entrada da cidade, né? Vai chegar mais perto ali. E o que é aquele ali? Você sabe o que é aquele ali? Olha só, aquele é loja de calçados. É isso, sim. Aí, pessoal, aqui é bem movimentado essa parte aqui, porque as pessoas já saem aqui pra pegar a rodovia, né? A rodovia é a Washington Luiz, é isso ou não? Bom, isso, é isso mesmo. É grande, hein? Olha, a paradinha é um gigante, hein? Mas é um gigante. E isso, entendeu? Então, vamos. E um Guaraná, pessoal, que é forte aqui na cidade Pelo que eu vi, que é o Cotuba Tem várias partes Tem um emblema deles aí Ali, ó Aqui, ó, Cotuba Ele é muito forte aqui na cidade Em vários estabelecimentos aqui de comércios Bar Supermercados Mercearia Tudo que você vê aqui tem o Cotuba Senão que ela é forte, que ela é daqui mesmo É fabricação própria, né? Desde 1927 Isso Ela é desde 1927 Há muitos anos, como se diz, né? Todo dia, sai pra fora, sai do meu preto Monte é Brasil e volta por ano Isso Vamos lá Olha, pessoal, a praquinha ali A saída pra São José do Rio Preto Como ela falou aqui Monte Aprazível Botuporanga Foi logo na frente aqui, ó Chique Fábrica de imóveis Aí, pessoal, fábrica de imóveis Qual que é o nome dela, você sabe? Móveis fechados Logo na entrada aqui também tem o posto Ipiranga Aí, pessoal, como eu falei pra vocês Cheguei aqui, como se diz, tô chegando mais perto aqui, ó No portal da cidade Como eu falei, o lema dela é Cidade conhecida por Cidade das Borboletas E eu achei a minha borboleta Né, querido? Tão longe pra me achar aqui É Ela que me achou, pessoal No canal Ó, o portal é bem elegante Bem bonita Luminaria bem chique Vou mostrar melhor pra vocês Ó, pra vocês verem, ó Portalzinho bonito, hein? Ó Bem chique Tô indo? Aí, tô aqui podendo gravar esse vidinho pra vocês Graças a Deus, ó Lugarzinho bonito, hein? Gostei do portal É elegante, hein? A borboleta Aí, você vê os detalhes da luminária Ó, que chique Aí, você vê, ó Você vai pegar o nome da... O nome do quê? A fábrica aí Que ela é Brechara? É, Bechara Ah, sim Ai, que bonito Ó, ela vem aqui de frente pra ela Deixa eu pegar um ângulo melhor aqui Quer ver? Acho que é melhor ali na rotatória ali, ó Pegar melhor Não, fica aqui que eu fico ali Não tem nada a ver, não Eu atravesso ali, ó Eu atravesso ali, ó Não, não Eu atravesso aqui, ó Pessoal, eu vou filmar melhor pra vocês Eu vou atravessar ali no meio, ali Vou passar ali, ó Aí, pessoal, passei por essa outra parte aqui Entrei na rotatória aqui, ó Mostrando pra vocês ver, ó Como é linda a entrada da cidade aqui da... De Itanabi, São Paulo Aqui, como eu falei pra vocês no vídeo É conhecido por cidade das... O lema, né? Cidade das borboletas Bonita a cidade, hein? Gostei Tem bastante comércio pela cidade Bastante lojas, né? A entrada da cidade, bonita, hein? Chique, hein? Vai ter uma loja aqui também na entrada também, ó Como eu falei agora há pouco ali, ó Ela é desde 1921 O nome da loja é Bexara Grandona é ela Como vocês podem ver aqui, ó Toda essa parte azul aí, ó Ela é grandona, ela vem até aqui, ó Olha o tamanho É grandona ela aqui na entrada da cidade aqui, ó Ali passa pro outro lado, né? Ah, que chique Tem a saída pra lá Os carros que vêm de lá, ó Olha os carros que vêm dali também Legal, hein? Tem uma outra... Acho que é uma outra loja, pelo que tá aparecendo lá Deixa eu dar um... Deixa eu ver Chique Vou atravessar pra lá de novo Cidade maravilhosa, hein? Gostei, hein? Bastante comércio, como eu falei Bacana, hein? Aí tô aqui gravando esse vídeo pra vocês, ó Espero que vocês Vem a gostar do vídeo aí Ah, essa aqui é a rodovia qual mesmo? Ó Sabe? Aí, pessoal Aí, pessoal Tô aqui perto da... Aquele... O nome do viaduto que eu tô aqui É viaduto... Tá dando pra ver direito? É... Aí, pessoal Vou... Beber essa pra vocês Que eu não tô gostando Notar o nome direito Daquele viaduto ali Tá o nome ali Tchau, tchau E aí Tchau 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 Vamos lá. Chegando o ônibus ali de Rio Preto, Samaraty ali. A tatuária aqui é bem movimentada, hein? Olha lá, vem vendo mais um. Vimos aqui, né? Vamos lá. Tá ali? Ali tá escrito TANABIN, tá? Tá, pessoal? Também tô chegando no letreiro da cidade, né? Agora eu mostrei pra vocês. Agora eu vou mostrar o letreiro já já pra vocês, o letreiro ali. São José do Rio Preto, sai pra lá. Desce ali e pega a rodovia lá embaixo. Isso. Aí pega a rodovia lá embaixo, lá que ela tá falando. E aqui sai com a rodovia do Brasil e vai ficar ali. Ah, sim. Vou mostrar ali, quer ver? Vou filmar na placa ali, quer ver? Não é. Não é. Aí, pessoal. São José do Rio Preto. Monte Aprazível. Pertinho aqui do Supermercados Ivone. Vai entrar ali? Vamos entrar lá? A gente vai entrar lá no Mercado Ivone. A gente não pode estar gravando aqui. Às vezes a pessoa não gosta. Enfim. Aí eu vou entrar lá sem gravar. Depois eu saio aqui fora. Beleza, pessoal? Daqui a pouco eu já volto. Tchau.